A verdade sobre a Estátua da Baixa. Esta é a Estátua da Baixa localizada em Maputo, Moçambique. Esta estátua é cheia de história e muitas interpretações. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Não se esqueça de comentar e partilhar este vídeo. Vem comigo e conheça a verdadeira história da Estátua da Baixa. A Estátua da Baixa é um monumento erguido no tempo colonial. O monumento está situado bem no centro da Praça dos Trabalhadores na Baixa da cidade de Maputo. O monumento foi erguido para prestar homenagem aos europeus e africanos que combateram na Primeira Guerra Mundial. A ideia para o memorial partiu da iniciativa da Comissão dos Padrões da Grande Guerra, constituída por ex-combatentes logo após o fim do conflito bélico. Com o objetivo de promover o culto cívico daqueles que morreram pela pátria e resgatar do esquecimento o papel de Portugal na guerra. Em Maputo a estátua é conhecida por Wanioka, e não pelo nome oficial que é padrão de guerra. A autoria da estátua pertence ao escultor português Rui Roque Gameiro e ao arquiteto Veloso Reis Caramelo, que venceram o concurso para a apresentação da proposta do monumento. O júri ficou convencido pela memória descritiva do projeto, e das alegorias contidas no monumento, e atribuiu o primeiro lugar ao projeto do jovem escultor Rui Roque Gameiro e Veloso Reis Caramelo. O concurso para a apresentação da proposta do monumento, tinha como carácter obrigatório apenas a participação exclusiva de arquitetos e estatuários portugueses, dando um carácter nacionalista ao concurso. A estátua é cheia de alegorias nacionalistas referentes a Portugal. Sobre o pedestal ergue-se uma figura feminina de vestes largas e expressão severa que representa a pátria portuguesa. A figura feminina dominadora, de aparência musculada e agressiva, é a deusa grega Atena, deusa da sabedoria da guerra e das artes. A estátua tem aos seus pés uma serpente que, segundo os autores, representa o valor científico das grandes navegações e navegadores portugueses. Na mão direita segura um fragmento de um padrão dos descobrimentos com as quinas de Portugal, que representam a soberania portuguesa. Na mão esquerda, a estátua tem um escudo e uma espada apoiados aos seus pés. A espada e o escudo representam a força. Os quatro baixos relevos decorativos no plinto representam as fornadas do exército português em terra e no mar. Estão representadas quatro batalhas. Batalha de Mecula. Batalha de Kivambo. Batalha de Nevala. E Batalha de Kionga. Na parte frontal da estátua bem abaixo dos pés tem uma inscrição votiva que diz o seguinte, aos seus combatentes europeus e africanos da Grande Guerra. A estátua foi esculpida em pedra cabrise médica a 14,30 metros de altura. A pedra usada para sua fabricação foi arrancada do solo português, e os trabalhos foram feitos apenas e exclusivamente por operários e artistas portugueses. A inauguração do monumento aconteceu no dia 11 de novembro de 1935. Aí você deve estar a se fazer a seguinte pergunta. E a história da mulher que matou a cobra com a papa? Será que a história é verdadeira? Calma aí que já vamos chegar nesse ponto. Mas antes aproveite e se inscrever no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Antes de respondermos a essa pergunta é necessário perceber em que contexto a estátua da baixa foi produzida. Contexto e produção da estátua da baixa A partir de 1781 a cidade de Lourenço Marques foi sendo sucessivamente ocupada por holandeses, ingleses e franceses. Isso obrigou Portugal a ocupar o território definitivamente para não correr o risco de perdê-lo. No ano de 1887 surge o primeiro plano de urbanização da cidade, que procurava a modernização do território moçambicano, através de uma política de obras públicas ao nível das infraestruturas. A capital ultramarina portuguesa de Lourenço Marques é ainda uma cidade monótona, sem memória e praças públicas com memoriais. Ainda é uma cidade com forte influência africana, britânica e indiana. Estes fatores colocavam a cidade de Lourenço Marques distante de Portugal, impondo no contexto político da nacionalização a necessidade de aportuguesar a cidade. Neste contexto urbano e político, são erguidos dois dos mais importantes memoriais que visam consolidar a urbanidade da cidade, reestruturar e monumentalizar os espaços públicos e neles representarem a nação e o império colonial português. Os memoriais são a estátua da Baixa em homenagem aos soldados africanos e portugueses que combateram na Primeira Guerra Mundial, e a estátua de Mouzinho de Albuquerque em sua memória. A volta destes desenvolve-se um largo leque de práticas comemorativas e celebrativas, desempenhando assim um importante papel político na reformulação autoritária do espaço público da cidade como espaço imperial. O memorial foi erguido na Praça dos Trabalhadores porque era a única praça que oferecia um enquadramento ideal pela presença do edifício da Estação Central dos Caminhos de Ferro, representativa do Estatuto de Grandeza previamente desejada para a cidade. O local e o memorial permaneceram como local de culto da memória coletiva de Portugal até ao fim do colonialismo em Moçambique. O mito da mulher que matou a cobra com a papa. Numa altura em que a cidade de Maputo era cheia de vegetação, existia uma cobra venenosa que ficava em cima de uma árvore e atormentava a população matando quem passava pelo caminho que dava acesso ao porto. Muitos homens tentaram matar a cobra, mas não conseguiram. Uma mulher corajosa preocupada com a situação, elaborou um plano para matar a cobra. Ela cozeu papa de milho numa panela de barro e com a panela ainda quente, a mulher foi atrás da cobra no local que a cobra atormentava a população. Com o papa na cabeça, a mulher começou a caminhar devagar para ser notada pela cobra. Ao ver a mulher, a cobra com raiva saltou da árvore para picar a mulher na cabeça. No lugar de picar a mulher, a cobra acabou por cair na panela de barro com a papa ainda quente e morreu queimada. A estátua foi construída em homenagem a essa mulher corajosa que matou a cobra. Essa narrativa é a mais difundida e conhecida no território moçambicano. Este mito aos poucos foi ganhando espaço no período pós-independência, que foi marcado pela remoção de estátuas e memoriais que lembraram a dominação e a presença portuguesa em Moçambique. Contudo, a não remoção da estátua da Baixa abriu espaço para apropriação do monumento pela população e a estátua foi-lhe atribuída um novo significado como forma de pertença de uma nova realidade de um, Moçambique independente. A presença da cobra na estátua ajuda a dar vida a esse mito que surgiu através da interpretação visual de alguns elementos presentes na estátua. Único memorial do tempo colonial ainda em pé 5 de junho de 1975, Samora Machel proclamou a independência de Moçambique, depois de 10 anos de luta armada. A independência trouxe uma mudança no que concerne a vida da população e a forma de enxergar o país recém-independente. O povo caminhava num processo de afirmação da sua identidade e autor da sua própria história, numa busca ideológica pelo ideal de autoafirmação. Foi neste contexto pós-independência que, quase todas as marcas da presença colonial constituídas por monumentos implantados em jardins e outros locais foram destruídos ou removidos dos seus locais originais. Outros ainda foram devolvidos para Portugal. No que concerne a remoção da estátua da Baixa, duas soluções foram apresentadas. A primeira era explodir o memorial com recurso a dinamite, o que causaria sérios danos aos edifícios à volta. A outra solução seria colocar muitos homens a pincelar para formar uma nova camada de novo material pensando neste problema. O presidente Samora Machel decidiu pela permanência do monumento, porque o memorial era um monumento para a integridade territorial moçambicana. E foi assim que o monumento se tornou o único monumento do tempo colonial ainda em pé no Moçambique independente. Se você assistiu o vídeo até aqui muito obrigado! Deixe um comentário se você sabia dessas curiosidades sobre a estátua da Baixa. Não se esqueça de se inscrever, dar like e partilhar o vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade sobre a estátua da Baixa.